Fala pessoal, Magno Salari aqui. Hoje eu tô com o... Kevin. Que Kevin que é? Eu sei. Sou o Kevin? É. Minha mãe Lara. Ah, onde? Minha mãe Lara? Ali ó, atrás de nós. Vocês não podem saber que ela tá ali. Hoje, não sei se vocês perceberam, mas o Kevin tá descascando. Por que você tá descascando, Kevin? Porque vai na praia, assim eu não passei pro protetor. Não passou protetor? Ai meu Deus, aí tá descascando. Sim. No desafio de hoje, é um desafio Kevin. Você aceita? Aceita mesmo? Eu aceito ele deixar o like antes de 3 segundos. 1, 2, 3. Se inscreveu no canal. Ah, tá vendo? Já falou tudo antes, já. Nem sei mais o que falar. É que eu vi num vídeo, né? É. Mas você precisa me ensinar umas dicas aí. Bom, o desafio de hoje é montar... O que é esse Kevin? É o o ovo. É o ovo. É o ovo. Vai. Esse é o ovo. Nós vamos montar um quebra-cabeça, tá? Do Luffy, que é do One Piece, um dos maiores animes de todos os tempos aí. E tem mais de 300 peças aqui. Eu vou fazer com o Kevin, vamos ver no que vai dar aí, né Kevin? É. Acho que vai demorar um pouquinho. Mas antes disso, vamos ver como é que ele é aqui dentro? Vamos abrir, Kevin? Vamos. Puxa a tampa aí. Puxa a tampa aí, vamos ver o que que tem. Uau. E é uma coitinha. Não é? É uma bandeira pirata. Uau. Uau. Bom, pessoal. Tanto essa bandeira quanto este quebra-cabeça foi um presente que eu ganhei de um aluno chamado Rodrigo Kendi. Rodrigo, valeu. Agora eu vou montar esse presente que você me deu aí, beleza? Pessoal, vamos lá então, sem perder tempo. Uau. Então, pessoal. Na verdade, eu nunca montei um quebra-cabeça de 300 peças. O máximo que eu tinha montado é aqueles de 50 peças que vem daquele joguinho que a gente pegou no parque. No demais, nunca tinha montado um quebra-cabeça desse tamanho. É... Quando a gente pega um quebra-cabeça grande assim, a gente tem que fazer primeiro a separação. É... Eu separei por cores, né? É... Com relação às áreas. Tipo, o desenho ele é muito complicado. Tem peças que são muito parecidas. É... Principalmente peças que não tem nenhum desenho. Ela só tem uma nuvem assim, ou só cores mesmo. É... Aí, o que que eu fiz? É... Pra que eu pudesse montar e ficasse legal aqui no vídeo. Eu... Tive que fazer toda a montagem do quebra-cabeça. É... Por isso que vocês viram ali eu desmontando e separando as peças. Depois que eu montei o quebra-cabeça todo. Aí... O que que eu fiz? Eu virei ele ao contrário. E numerei cada pecinha, né? De 1 até 300. Pra que pudesse ficar com uma montagem legal no vídeo. Mostrando esse processo de montagem, né? De cima pra baixo. Porque senão eu teria que filmar muito tempo. Porque o tempo que a gente demora pra achar uma peça é muito tempo. Então ia ficar um vídeo muito grande. Mesmo acelerado, ele ia ficar muito grande. E... E... Não ia ficar legal no vídeo aqui, né? Vocês teriam que ficar esperando muito tempo ali pra achar cada encaixe. Então eu fiz essa parte de numeração. Eu achei que ficou melhor. Né? E... Como vocês podem perceber, a parte de cima ali. Acima do personagem. É a primeira parte ali mesmo. Ela tem umas letras e... As peças são muito parecidas. Né? Não tem uma... Um desenho que vai definir. Então... Acabou complicando bastante. Principalmente as partes das nuvens. Porque todas são quase brancas. Só tem um azuladinho. E isso acabou complicando. Mas... É... No final acho que a gente demorou o quê? Umas... Um total de horas. Umas quatro... Umas três, quatro horas pra montar. É... Todo esse quebra-cabeça. Mas... Como vocês podem ver aí. O resultado ficou bem bacana. Depois que a gente... Monta. Vem essa colinha. Que é pra gente passar em cima. Ele vai ajudar a dar um brilho. E... Também ajudar as peças ficarem grudadas. Né? Depois caso a gente queira enquadrar. Fica tudo fácil. Daí ele já... É legal que assim... O japonês pensa em tudo. Né? Vem até essa espátula dentro do quebra-cabeça. Pra que a gente possa passar... Ah... Essa cola, né? É tipo uma cola. Um verniz também, né? Que ajuda a dar brilho. É... Agora o resultado final. Pra vocês verem aí. Como ficou legal. Bem brilhante. Bem bacana. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo diferente. Não é de desenho, de montagem, de quebra-cabeça. Mas eu gostei. Bom pessoal. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Kevin, foi muito difícil? Foi. Demorou muito? Demorou. Demorou que a gente tá até com outra roupa aqui já, né? Passou por outro dia já. Vamos mostrar como é que ficou montado? Vamos. Olha pessoal. Olha o bagulho. Mostra pra eles aí como é que ficou. Olha. Olha que bonito. Sabe quantas peças tem aqui Kevin? 300 peças. Achei que era 18 peças e 15. Ah é. Então vem aqui ó. Pessoal. Então nós vamos ficando por aqui. E o que que faz Kevin antes de ir embora? Se inscrever no canal. Então fala pra eles lá. Se inscrever no canal e apertar o sininho. Se inscrever no canal e também se inscrever no nosso café. E o que mais? Tá bom. Tá bom né? E também espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado. Tchau.